Olá, estudantada do nono ano, gerando potência, que satisfação estar com vocês por aqui e hoje para falar sobre as reformas urbanas. Essas reformas aconteceram na Primeira República e elas aconteceram de forma desordenada, não houve um acompanhamento público do uso do solo. Então, as pessoas começaram a ocupar o solo de forma irregular, de maneira inadequada. Essas condições, sem a menor condição de higiene, e isso facilitou muito a proliferação de epidemias. Esse crescimento desordenado vai acontecer, como já falei, no início da Primeira República e Rodrigues Alves, presidente da República de 902, vai propor uma reformulação, uma renovação urbana da cidade. E aí ele chama, ele nomeia o Francisco Pessoas Passos como prefeito do Distrito Federal. E esse cidadão, em parceria com Rodrigues Alves, eles vão propor uma reformulação das cidades. Para isso, eles vão demolir prédios, demolir prédios lá. Aqueles prédios que eram habitados pelas pessoas humildes, que estavam chegando, estavam abandonados. Demoliram. Para que eles demoliram? Para largar ruas, fazer jardins, fazer praça, coisa que o bala. E isso, ele vai expulsar essas pessoas dessas moradias, né? Mesmo não tendo aquelas condições básicas, mas eles vão expulsar essa população para a periferia, né? Nesse contexto, também a gente observa que a cidade de São Paulo também passava por um processo de urbanização de forma desordenada. Vejam só. O que foi que aconteceu? Nesse período da Primeira República, nós estávamos vivendo a questão da Revolução Industrial. E as pessoas migravam dos seus centros, da zona rural, para as cidades grandes. Sem contar também que aconteceu a migração, né? Os imigrantes aqui, europeus, que por aqui chegaram e se deram muito bem, né? Bom, então, diante desse contexto de urbanização, de expulsar os trabalhadores para distante dos centros urbanos, né? Eles começam a se organizar. É importante a gente perceber que, nesse período, o poder político, ele estava centrado na mão de um pequeno grupo político e também concentrava esses poderes, a elite, né? A elite dominante. Veja só. Aqui temos o coronelismo mandando, né? Coronelismo que, então, eles são donos de fazendas e eles vão mandar de forma arbitrária. Dessa forma, esses trabalhadores começam a se organizar no sentido de buscar a sua cidadania, né? Buscar a sua cidadania. E essa organização é extremamente importante, né? Veja só. Passando ainda por esse processo de urbanização, essas pessoas que moravam de forma desordenada, segundo eles, estavam proliferando epidemias. E aí vem aqui algo que, chamado em 1903, eles vão aqui, o presidente da república vai nomear, incubir, dessa forma, Oswaldo Cruz, que era diretor da saúde pública. É assim uma espécie de ministro da saúde, né? Então, ele vai pensar na reformulação da capital, ele vai propor uma vacina para essa população, tentando combater o quê? Tentando higienizar a cidade, erradicar a febre amarela e a varíola e também a peste bubônica. Então, é nesse sentido que eles querem modernizar a cidade, né? E as pessoas foram para mais distantes dos centros urbanos, né? Olha, a população não foi orientada sobre o uso e decisões de muitos, não se conformava com a questão da obrigatoriedade da vacina. E aí eles se rebelaram contra essa obrigatoriedade, né? Dentro desse processo de revolta, o governo federal, ele vai propor uma trégua, né? Vamos propor uma trégua, vamos aqui minimizar esse movimento e aqui a gente vai solucionar essas questões de forma tal, né? E aí, em 16 de novembro de 1904, a lei da vacina obrigatória foi revogada. A população fica mais tranquila, mas aí, com um saldo de 30 mortos, 30 mortos e 461 desses manifestantes, eles foram deportados, eles foram mandados embora para outro estado, o estado do Acre, né? Lá no norte do nosso país. Bom, ainda dentro desse contexto de revoltas, né? Nós temos também na Primeira República a Revolta da Chivata. E você pode até achar interessante a Revolta da Chivata, né? Pensar de forma pejorativa, mas aqui ela está relacionada à forma como eles eram açoitados, como eles eram arbitrariamente punidos, né? Eles eram punidos sem motivos aparentes, né? O grande líder daqui é o cidadão chamado João Cândido, um negro ex-escravizado, né? Que tornou-se marujo aqui da Marinha. E observe, quem estava lá na liderança da Marinha eram pessoas bem-nascidas. Já os marujos eram negros, pobres, né? Geralmente ex-escravizados que faziam parte nesse momento. E essas chicotadas que eles tomavam por conta de atividades, às vezes, não satisfeitas para os seus comandantes, eles tomavam chicotadas, né? Essas chicotadas e eles se rebelaram. Daqui para frente a gente quer acabar com esse tipo de arbitrariedade. Nós somos seres humanos e não podemos nos aceitar determinadas arbitrariedades, apanhar para quê? Nós já não somos mais pessoas escravizadas, né? Bom, ainda nessa reforma urbana, como eu já lhes falei, vivíamos um contexto da revolução industrial, né? Trabalhadores e trabalhadoras se organizam, né? É necessário a organização das pessoas. Ninguém pode viver numa sociedade desordenada, individualmente isolada. É necessário que exista uma organização, né? E aí a expansão urbana e o setor industrial resultou no crescimento do operariado no país. O que é esse operariado? É aquele trabalhador que agora passa a operar máquinas. Aí ele vai ganhar esse nome, né? Sociedade capitalista, ele vai ganhar um processo, certo? Em 1880, o Brasil possuía 54 mil trabalhadores nas indústrias. Em 1920, quase esse número quadruplicou, foi para 200 mil operários, né? Então, a necessidade da industrialização, da produção em larga escala, fez com que esses trabalhadores migrassem para as cidades grandes, né? Mas, para isso, esses cidadãos que chegavam lá, perdão, esses trabalhadores, eles trabalhavam de forma, assim, muito complicada, de 14 a 16 horas diárias. Ninguém aguenta, nenhum ser humano é capaz disso. E, para negar esse tipo de coisa, eles começaram a se organizar, com o sentido de que? Contar com a colaboração de pessoas que vinham de fora, né? Os europeus, que aqui também estavam nas fábricas, né? Que começaram a habitar nossas cidades, né? É importante perceber que, nesse período da industrialização do país, crianças e mulheres também trabalhavam, né? Sim, as crianças trabalhavam, sim, as mulheres mais na fábrica, as crianças e mulheres no setor texto, mas elas produziam também por um período longo, e era a exploração do trabalho infantil, como ainda hoje existe por aí, né? Eles começaram a se organizar no sentido de reivindicar melhores salários, né? Porque essa qualificação dos salários só estava mesmo para aquelas pessoas que exerciam uns cargos mais elevados lá. O operariado, como um todo, geralmente ganhava um salário muito baixo em relação à sua organização, né? Portanto, grande parte dos operários da indústria brasileira eram imigrantes, como predomínio da Itália, espanhóis e também dos portugueses, né? Esses imigrantes que vieram para cá, no sentido de que quando a industrialização chega por aqui, eles começam, com a vinda dos portugueses para cá, eles começam a migrar, a buscar vida, que habitaram o Maranhão aqui, os franceses, os holandeses, né? Estão aqui deixando as suas características, né? Bom, nas primeiras décadas do século XX, a influência anarquista, predominante no meio do operariado brasileiro, né? É importante a gente perceber que esse termo anarquismo não está de forma pejorativa, como geralmente as pessoas dizem. Anarquismo são aquelas pessoas que não estão fora da lei, né? Na realidade, o anarquismo aqui, ele vem como uma proposta de ideologia, um sistema ideológico, político, que ele viria posteriormente uma sociedade comunista. E a gente tem que usar um comunismo, muito embora tivemos algumas experiências, algumas positivas, outras não tantas, sobre a questão da sociedade socialista, mas o comunismo em si não aconteceu na sociedade humana, né? Então, a organização sindical foi extremamente necessária. E ela contou com a ajuda desses europeus, que tinham conhecimento, né? Eram pessoas que liam, tinham conhecimento de ser organizado de forma tal, para quê? Para buscar melhoria de trabalho, né? E essa forma de atingir os trabalhadores, as condições de trabalho, e como forma de atingir o seu objetivo máximo, que era o quê? Destruir o regime capitalista. Esses caras, esses anarquistas, eles buscavam não apenas assumir o comando das fábricas, mas a destruição do sistema capitalista que explora a classe trabalhadora como um todo e que se apropria das riquezas que o trabalhador produz. Quem produz, nada tem, mas os donos do poder sempre acumulam mais e mais bens materiais para dominar e explorar e se expropriar do trabalho desses trabalhadores, da força de trabalho dos trabalhadores, né? Em 1917 vai acontecer o que chamamos de uma greve geral. Olha só, ainda no século XX, início do século XX nós já tínhamos uma organização que foi chamada de greve geral. Os métodos de luta dos anarquistas eram o boicote, a sabotagem, e sobretudo a greve como uma estratégia fundamental para conquistar os seus direitos. Ora, você diz, mas sabotagem? Ora, espera só um pouquinho. Boicotar? A grande elite sempre boicota a nossa busca de direitos. Eles nunca nos dão possibilidade de ir além, né? Então, esses trabalhadores, na sua forma de se organizar, eles vão formarem aqui, vão formar um comitê de defesa do proletário. dentre os militantes que defendiam, que estavam nessa organização, nesse comitê, nós tínhamos aqui duas mulheres, né? E veja só, pessoas femininas naquela época já participavam dessas organizações. Que coisa boa, né? Então, é a Rosa Musitano, como também a Maria Angelina, que estava na Liga Operária da Moca. A Moca é um bairro habitado por europeus lá em São Paulo. Com a ajuda de uma comissão de imprensa, e um acordo foi assinado entre os grevistas e os empresários, né? Essa comissão de imprensa, ele vai facilitar o diálogo entre a classe operariada e a classe trabalhadora. Obviamente, eles não tiveram o que eles desejavam, né? Tiveram aumentos sobre alguns percentuais, mas aí é importante a gente perceber que muitas dessas pessoas foram sacrificadas. Vejam, ninguém ganha nada, ninguém dá nada de graça. Essas pessoas trabalhavam 16 horas por dia, de 14 a 16 horas por dia, se organizaram de forma tal que hoje os trabalhadores têm direito a trabalhar oito horas por dia, 44 horas, 48 horas por semana, 44, 48 horas por semana. Direito de... Um dia de folga remunerado. Foi tudo luta da classe trabalhadora. Nenhum patrão e o Estado é capaz de liberar esse desejo de satisfazer a classe trabalhadora. Ainda nesse contexto, nós tivemos algo extremamente importante, que foi o modernismo, né? Esse período, ainda no... No período da República, da Primeira República, aqui nos anos 20, vai acontecer esse movimento libertador, diferenciado, eles buscam de forma tal, uma forma diferenciada de mostrar uma verdadeira renovação da estética. Esse movimento deve ser compreendido com o contexto em que surgiu uma nova elite brasileira que acendia. Lembram daqueles mercenas que financiavam os artistas? Pois é, essa elite também, ela vai ter uma compreensão nova, valorizando a questão dos artistas, né? Essa elite, ela acendeu com a riqueza gerada pelo café. Lembram? O café gerado lá em São Paulo, né? Pelas indústrias que desejavam conquistar também a hegemonia do campo e as ideias culturais. e hegemonia, eles pensavam em comandar todo o campo das ideias culturais desse povo, né? Opondo-se à antiga elite do país que valorizavam exclusivamente a cultura operária tradicional. Nova elite passou a estimular os artistas modernistas. E aí vem, então, algo extremamente revolucionário que é chamado de A Semana da Arte Moderna de 1922. Esse movimento modernista atingiu o seu ápice na Semana de Arte Moderna de 1922, realizada no Teatro Municipal de São Paulo. A Semana de Arte de 1922, como ficou conhecida, reuniu intelectuais e artistas como Anitta Mafalde, Di Cavalcante, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Heitor Villa-Lobos e tantos outros, né? A Semana de 1922 foi programada para comemorar o primeiro centenário da independência. E aqui eu gostaria que vocês dissessem assim, independência o quê? Porque independência política, econômica, ainda não temos. Apesar da sociedade de Brasil ser uma sociedade, o país Brasil é um país muito rico, mas, infelizmente, ainda não temos a independência política, a má distribuição daqui. Então, eles tentavam reivindicar, comemorar esse centenário que eu não concordo muito com isso. Então, eles propunham uma ruptura das manifestações artísticas brasileiras com o tradicionalismo e com a visão colonialista. Eles pensavam que o tradicionalismo tinha uma visão muito colonialista e por meio de uma apropriação, por meio da apropriação de diversas influências culturais e da valorização da cultura popular. Então, é importante a gente perceber que a cultura popular estava presente nesse movimento. E aí tem um cartaz muito bonito que fazia propaganda da Semana da Arte Moderna, de 1902. Nada mais foi do que a propaganda. Gostaria de dizer para vocês que esse material foi adaptado por mim e ele é do livro Mais História do Aralibá, da Editora Moderna, e nada além de mim. E eu trago aqui nada além da minha adaptação. Eu trago aqui também algumas questões para refletir sobre esse momento e que vocês possam respondê-lo. A questão 1, ele vai dizer assim, agora é sua vez. A questão 1, ele diz assim, o que você entendeu por luta pela cidadania? Então, é importante você resgatar esse aspecto da luta da cidadania. O trabalhador não aceita coisa diretamente acomodado. Por mais que seja acomodado, a organização das pessoas irão permitir esse tipo de movimento. Na 2, ele diz assim, o que foi a revolta da vacina e o que a motivou? Então, você vai falar todo aquele contexto da desorganização, da urbanização desordenada, a falta de higiene pública, a proliferação de epidemias. E ele é um contexto que vivenciava-se a febre amarela, a peste bubônica, coisa que o vale. E também, como você entendeu a revolta da chibata? Veja só, a revolta da chibata, João Cândido vai liderar um movimento no sentido de que não aceitar mais aquelas arbitrariedades, os açoites desnecessários dos trabalhadores que promovem o progresso e estava lá na Marinha desenvolvendo as atividades. Na 4ª questão, ele vai dizer, escreva com suas palavras sobre a greve geral de 1917. Então, dê uma lida nesse material aí, faça valer a sua potencialidade de compreensão e fazer esse material. E na 5ª questão, ele diz assim, grave um áudio, você vai gravar um áudio, assim como eu estou gravando aqui para você, você vai gravar um áudio falando sobre a sua compreensão do modernismo e sobre a semana de arte de 1922. A gente deseja para vocês um grande abraço, uma boa tarefa e a gente volta numa próxima oportunidade. Grande abraço, galerinha estudantada do 9º ano. saudações, 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 saúde para vocês. Grande abraço e até a próxima.